E aí, bora tomar um cafezinho? Vem cá, vamos conhecer essa oficina bagunçada rapaziada, tá uma bagunça, faz uns dias que eu não gravo um vídeo O pessoal fica me cobrando, acho que já faz um mês que eu não posto o vídeo Por quê? Porque a gente tá criando, estamos inovando, estamos sempre aumentando as coisas Então, tô perdendo tempo agora fazendo esse negócio aqui, que é uma cabine de pintura Aqui tem um jato de areia, muitas pessoas acertaram aí Aqui é uma cabine de jato de areia, não tá tudo essa bagunça aqui Porque eu estou montando a cabine de pintura, vai ser uma cabine de pintura a vá, pra gente não ter poeira Eu trabalhei quase 5 anos em uma funilaria e pintura Então, eu fui pegando prática, aprendi e graças a Deus é mais uma profissão que eu aprendi Já trabalhei com solda na serralheria, então quem soldou esses metalão, tá bem feia a soldinha aqui Tá meio cocôzinho, mas eu vou falar pra vocês Acho que não vai cair não Mas pelo menos, dá uns nó aí de sola, eu já tô aprendendo Então a gente vai fazer com placa MDF Tem umas madeirunas aqui da hora Sabe quem tá acompanhando tudo? Sabe quem tá acompanhando tudo? Os nossos alunos lá do grupo, alunos Leo0990, salve a todos aí já estamos chegando Ou passou de 200 alunos, passou de 200? Passou de 200 alunos, eu quero agradecer um salve aí a todos Passamos de 200 alunos e até agora, como a gente sempre fala Se você não gostar do nosso conteúdo, do nosso produto, a gente devolve o seu dinheiro Passamos de 200 até agora, graças a Deus, não precisamos devolver o dinheiro de ninguém Por quê? Porque a gente ensina muita técnica, pra quem não sabe Tudo que eu tenho aqui, eu estou usando pra gravar cursos Eu tenho vários cursos aí na área da preparação E outra coisa que eu vou lançar agora, chega aí É a pintura automotiva Porque eu já faço trabalhos de pintura automotiva Estamos aqui com um kit do Matitan 150 Que eu vou pintar completo Vou preparar o motor Vai ser uma moto completa, que vai sair vídeo no canal dela pronta Não vou conseguir fazer vídeo preparando ela Mas vai sair vídeo pronto Sabe o que eu tô gravando aqui? Tô gravando um curso de pintura automotiva Aí o pessoal vai falar Caramba, mais um curso? É, mais um curso Esse aqui é de pintura automotiva A gente em breve vai lançar o de injeção eletrônica O de mecânica básica, que o pessoal tá pedindo muito Pessoal, mas de mecânica básica ainda vai demorar um pouco Porque eu tô querendo estruturar mais É, falta poucas coisas Falta uma solda de alumínio e um torno aqui Pra mim não precisar de mais nada na oficina É, pra conseguir cada vez mais gravar cursos pra você Então se você gosta dessa área de moto Se você quer aprender mais dessa área de moto Chama no WhatsApp O telefone tá aparecendo aí na tela Porque a gente tem vários cursos O nosso forte, por enquanto, é a preparação Nós temos bastante curso sobre preparação de motores Bastante técnicas E temos os grupos pra auxiliar os nossos alunos Que eles sempre estão por dentro das coisas Tem também os links do WhatsApp De grupos do WhatsApp Onde eu ajudo nas dúvidas de pessoas que são inscritas no canal Pessoas que têm dúvidas que mexem Estão começando a mexer com moto A gente ajuda lá nos grupos do WhatsApp No meu WhatsApp, no privado Nós não tiramos dúvidas Porque é destinado para a venda Pra você que quer aumentar o seu conhecimento Que quer adquirir uma peça de preparação Vem cá, peça de preparação de verdade mesmo Você chama nesse número do WhatsApp Que tá aparecendo aí na tela Certo? Não chama no WhatsApp pra tirar dúvidas Dúvidas é no link que tá lá abaixo De cinco grupos do WhatsApp que nós temos Se você não conseguir entrar É porque o grupo lotou, tá galera? Então, o nosso forte aqui é a preparação Todos os kits preparados aí, ó Se você quiser, tem alguma coisinha pra vender aqui, ó Temos um cabeçote de Y1BR 125, tá? Qualquer Yamaha 125 Aí é o cabeçote completo preparado Com as válvulas e tudo retificado Temos dois de Phaser Factor e Crosser 150 Completo, preparado, retificado Então nós temos só três cabeçotes para a venda Esse daqui é a pronta entrega Você vai comprar, eu já vou embalar e vou mandar pra você Outras peças, nós temos um prazo de entrega, tá? Tipo o cabeçote da 160 Vende muito, é campeão de vendas Então, demora porque nós não conseguimos manter estoque É muita entrada e saída de peças Então, o da 160 sai muito Fizemos aqui também de uma Lander 250 2020, né? 2020, a Lander Que vai rodar com esse cabeçotão E sabe o que ela vai usar? Pistão de BMW Olha isso, forjado, galera Pistão de BMW Na Lander 2020 Olha o trampo Parabéns, Leandro, ao trampo de encamisamento e retífico Aí, ó Perfeito O cara é ninja E trabalha junto conosco aí pra trazer a qualidade Então, se você quer adquirir um kit de qualidade Já sabe, o WhatsApp aqui Se você quiser adquirir os nossos cursos Chama aí no WhatsApp também Pergunta os cursos disponíveis Que a gente tem bastante coisa Que vai ajudar você a se profissionalizar na área Então, já estamos terminando de gravar o curso ali Sem terminar a cabine Já vou pintar Pra terminar de gravar o curso de pintura automotiva Fechou? E outra coisa Vamos mostrar um negocinho diferente aqui O pessoal tá cobrando bastante Então, é legal ficar mostrando as informações Da oficina Que o pessoal fica curioso, né? Ó Aqui eu tô Aqui eu tô com a minha carcaça Daquele motor que vai rodar com o pistão 96mm Né? O turbo Eu já mandei fazer a plana aqui em cima E já fizemos a plana no meio Pode ver que as carcaças tá fechando Porém, ainda falta Dar um acabamento aqui Não tô Não tô satisfeito com esse acabamento Mas isso é um mero detalhe É só acabamento Então, eu tô com pressa E o outro motor Já tá prontinho também Ó E foi aberto Pra 85mm Sabe de que motor que é isso aqui? Esse motor aqui É daquela manca aqui, ó Da rifa Muita gente tá perguntando Léo, cadê a rifa? Léo, cadê a rifa? Rapaziada A intenção da moto sair É até o final do ano Virada do ano Essa moto tem que ir embora Tô terminando o motor dela Então, se você comprou a rifa E quer que a moto saia Chama seu amigo Compartilha Pega as fotos Nas minhas redes sociais E vai divulgando Vai mandando Tá vendo? Essa moto Uma Twister 2004 Documento em dia Filezinha Tá empoeirada Mas a moto É completinha Punho das motos novas Painel digital Freio a disco Na roda traseira Pneu zero Pintura Tampa do tanque De 160 Uma Twister Completa Por 25 reais Pode ser sua Um número 25 reais Cinco número Cem reais Então, chama no WhatsApp também Fala que você quer Ganhar essa moto aqui Por 25 reais Porque vai com um motorzão Monstro Vai passar das 300 cilindradas Vai rodar com pistão de falco E isso aqui Vai ficar um canhão Sabe o que deu mais da hora? Vamos lá Você vai gastar 25 reais Vai gastar 25 manco Pra ganhar uma moto Tá vendo esse escape aqui? É um Dory É um Dory Que eu reformei E coloquei o meu nome Só esse Dory aqui Já valeu Os 25 conto Entendeu? Então você vai ganhar Uma moto Completinha Dory Pelo do carneiro Cebo do urubu Preparadinha Por 25 reais Temos o curso aí Bastante trânsito Bastante Comprei Um Uma espécie Peça de CB300 Também Que eu tomei doido Tem um quadro ali Tem um quadro lá em cima Dá um zoom aí Acho que dá pra ver Dá um zoom na minha cara Não Senão eles vão assustar Tem um quadro ali E eu comprei uma espécie de CB300 Que tá guardadinha aqui atrás Nossa Tô louco pra montar Tô louco pra montar Uma 150 Com motor de CB300 Twister Por aí Mas só vou montar Depois que essa moto For embora Fechou? Se vocês conhecem Aquele quadro lá Vocês é antigo do canal Pra quem não sabe O 0990 Veio daquela moto lá Que é os números da placa Então Eu vou montar ela em breve Comecinho do ano Já vou começar a montar ela Tem um projeto bem legal Pra ela aí E vamos adquirir O número da rifa logo Pra ir embora Essa Twister Ela pode ser sua Virada do ano aí Presentão de Natal De Ano Novo Ganhar uma twistona Com o motorzão preparado Chama no número Que tá aparecendo aí Beleza? E é nóis Adquire os cursos Vamos aumentar o seu conhecimento Vem pro mundo da moto Você acha que não dá dinheiro? Vamos mais Vem pra cá Vem pra cá O que que você tá esperando Pra se profissionalizar No mundo da moto? Pode ir pra lá Olha O tanto de moto Que tem aqui na oficina Galera Mão de obra É só eu Só eu que faço Tem moto que fica 30 dias Tem moto que fica 60 dias Sabe Essa 160 aqui Motor de Twister 320 cilindradas Vai rodar Vai ter projeto Vai ter vídeo Tudo envolve preparação Então você tem que adquirir O conhecimento Pra você Aumentando Os ramos de trabalho Que você faz Na sua oficina Aqui dentro da minha oficina Eu tô construindo Uma cabine de pintura Eu fiz Eu e meu irmão Tá me ajudando ali Jato de areia Eu e meu irmão Não fez Por quê? Porque eu Graças a Deus Parece que eu tenho 50 anos De tanta coisa Que eu trabalhei Na minha vida Porque eu aprendi A fazer várias coisas Essa mesa aqui Esse balcão Eu que fiz a estrutura E o rapaz Fortaleceu No vidro O Rodolfo E essa estrutura aqui Foi eu também que fiz Tudo isso Que ajuda você A ter um ganho maior Na sua oficina Ou A economizar um pouco Tem uns armários aqui Não é tudo do novo Não é tudo do melhor É um armário de cozinha Eu vou dar um trato nele Vou meter um preto fosso Vou colocar em alguma parede aí Pra gente guardar as coisas Então no próximo vídeo Prometo pra vocês Que não vai ter mais essa bagunça Porque eu falava assim Mano Tô ficando louco Tô tendo cabelo branco Tomar um cafezinho aqui Vem pra cá Se você é da região De Botucatu Vem conhecer a oficina Vem fazer um curso presencial Com a gente Se você é de fora Da região Se você não tem disponibilidade Pra vir pra cá Faça o curso Totalmente online Temos todos os cursos Que temos presencial Nós temos online 100% online Tudo pelo seu celular Apostila E tem uma provinha E no final Você recebe o certificado Fechou? Tamo junto Aquele like Compartilha com seus amigos Não esquece da rifa E de aumentar os seus conhecimentos Na moto Porque esse mundo de moto Não para Seja o dono de oficina Uma pessoa que faz tudo aí Que você não dependa De outras pessoas Porque depender de outras pessoas Dificulta ainda mais Os nossos trabalhos Então vamos aumentar Os conhecimentos No mundo da moto aí Pra trazer um bom trabalho Pra todos os nossos clientes Tamo junto Tchau